Esse é o mundo de One Piece aqui no Minecraft. E eu estou aqui nesse mod de One Piece pra Minecraft pra testar todas as frutas e os melhores ataques. Já estou aqui eu, Nilzinho Luffy, pronto pra testar esse mod de One Piece aqui no Minecraft. E é claro que a primeira coisa que a gente vai fazer nesse mod é correr atrás das frutas. E como a gente consegue fruta aqui, as frutas a gente consegue nas árvores quebrando folhas, mas isso daqui é muito raro. E uma outra forma de conseguir são nos baús dentro das estruturas. Tem muitas estruturas aqui no mapa e você tem a chance de encontrar a sua fruta favorita dentro dela. E eu já separei as minhas favoritas aqui. Então vamos começar com a nossa primeira, que é a Mera Mera Nomi. Vamos pegar aqui o Ace, porque... Opa! Tem alguém aqui tentando me atacar. Olha só, tem o nome do Akainu ali. Cadê o Akainu? Olha o Akainu tá aqui! Ah, não acredito, eu vou conseguir testar a minha fruta contra ele. Mas antes, deixa eu colocar o Ace aqui. Olha só, o Ace... Ih, vai rolar treta! Vai rolar treta do Ace contra o Akainu! Não é possível que eu tô vendo essa batalha e eu acho que eu vou ter que me intrometer. Vamos lá, vamos comer então a Mera Mera Nomi. Vou entrar aqui, vou configurar as minhas habilidades. Olha só a porradaria ali. Vamos ajudar o nosso amigo Ace. Vamos pegar mais algumas aqui, ó. Hate Dash. Pronto, nós temos mais algumas passivas. Mas cadê? Olha só, a briga ainda tá acontecendo. Vou usar os meus poderes e olha só, explodi todo o chão. Agora com esse outro aqui eu solto bola de fogo, mas eu acerto todo mundo. Isso tá perigoso. Calma aí, vamos ver quem tá vencendo. O Akainu tá bem forte. Esse aqui, olha, eu tô fazendo uma boa magia aqui. Será que isso aqui é um escudo? Não, eu tô fazendo... Não, eu quero ver esse poder de novo. Calma aí. Não acredito, o Akainu derrotou o Ace. Agora chegou a nossa hora. A nossa hora da vingança. E é pra isso que eu tô aqui. Ele tá atirando em outros piratas, mas agora eu estou com o meu super poder. Eu vou apertar aqui, ó, o 3. E olha esse poder que eu vou fazer. Cadê o Akainu? Olha o tamanho dessa explosão. Esse poder número 3 eu gostei. Vamos ver aqui o 4. Opa, soltei uma bolinha de fogo. Vamos para o número 5. Ó, eu fiz esse X de fogo no chão. Eu acho que não é a melhor fruta pra gente usar contra o Akainu. Mas ele já tá aqui. Vamos usar então o nosso poder número 6. Opa, o número 6 a gente dá um dash. Olha só, vou testar o número 6 aqui de novo. Ele dá um dash pegando fogo. Opa, tem mais um. Um boss aqui. Vamos tentar então o 7, que é o nosso escudo. Olha, o escudo... Eu faço um escudo de fogo e eu jogo os personagens pra longe. Essa daqui também é uma habilidade muito legal. E o 8, o 8 eu quero testar com vários. Olha, aqui tem vários. E vamos testar então a nossa habilidade número 8. Olha isso. Eu consigo fazer um escudo de fogo como se fosse uma tempestade. E eu acerto todo mundo que tá ao meu redor. Mas eu quero testar esse número 3 de novo. Esse número 3 aqui eu vou tentar acertar aqueles dois personagens ali. A hora que ele encheu, ele vai jogar no chão. E olha o tamanho da explosão. Essa daqui é a fruta, a nossa Mera Mera no Mi. A fruta do Ace. Então vamos pra próxima, que essa daqui a gente já viu que é muito forte. E só tomem cuidado que toda vez que você morre, você perde a sua fruta. Então eu aproveitei que eu já morri e eu vou usar a nossa próxima fruta aqui. Olhando aqui no baú, a nossa próxima fruta é a Gura Gura no Mi. Vamos pegar ela. Ela é a fruta do Barba Branca. Vamos trazer o Barba Branca pra cá? Olha só, ele tá aqui. Agora nós temos dois chefes pra enfrentar. E eu acho que eles vão começar a se enfrentar antes de mim. Então bora, vamos comer a nossa fruta. Pronto, já temos as habilidades. Vamos pegar aqui então as quatro habilidades que nós temos. Pronto, as quatro. Vamos mudar aqui os nossos poderes e vamos testar. Eu acho que eu vou testar aqui com o Akainu primeiro. Então vamos para a nossa primeira habilidade. Olha essa explosão. Ah, gostei dessa daqui. Vamos ver a habilidade número dois. Ó, eu joguei ele longe. Boa, gostei. Caramba, o Akainu tá atacando fortemente. Não consigo ver nada. Mas cadê ele? Olha só, ele tá aqui. Vamos pra nossa habilidade número três. Hum, eu fiquei com um negocinho na mão. E dá uma porrada, dá uma explosão. Beleza, vamos testar de novo aqui, ó. Nossa habilidade número um. Joguei tudo pra longe. Vamos testar a habilidade número dois de novo. Joguei ele. Olha só, eu jogo ele pra longe. Ele caiu lá na água. Agora sim ele vai ficar bem enfraquecido. E vamos pra habilidade número quatro. Só pode ser usado no chão. Então se eu vier aqui e usar a nossa habilidade número quatro. Tá, olha. Tá movimentando todo o chão. O que que vai acontecer? Abriu uma cratera. Olha o tamanho dessa cratera que abriu em volta de mim. Virou um campo de batalha. Pronto. Agora aqui sim eu consigo desafiar ele. Já dei uma explosão. Ataque número dois. Joguei ele longe. Pronto. Acai no. Jogamos ele longe. Foi derrotado. Derrotamos ele com a nossa fruta gura gura. A nossa fruta do terremoto. A fruta do barba branca. Olha só, até ficou uma sujeirinha. Sorte que o meu baú ainda está pronto. Mas então, essa é a nossa fruta gura gura do nosso barba branca. Então vamos pra próxima. A próxima é a mais importante. Gomu Gomu. A nossa fruta do Luffy. Já vamos pegar ela. E vamos um pouquinho longe do nosso baú. Porque eu não quero arriscar a perder o meu baú. Pronto. Eu vim aqui um pouquinho mais longe. Vamos comer a nossa fruta. E vamos liberar o Luffy. Olha só. O Luffy está aqui. Mas eu acho que ele não causa poder em ninguém. Tá. Então a gente tem que defender o Luffy. Bora lá. Opa. Caramba. Nem preciso defender o Luffy. Eu acho, hein. Vamos colocar aqui nossas habilidades. A primeira habilidade. Segunda. Terceira. Todas as nossas habilidades. E vamos colocar a nossa passiva aqui embaixo. Pronto. Estou com todas as habilidades. Então vamos lá. Nilzinho Luffy. Ó. A porrada aqui está comendo solta. Gostei. Mas vamos aqui. Vamos testar então a nossa habilidade número 1. Oxi. Vamos testar. Eu quero testar a minha habilidade número 1. Aqui. Olha. Vocês estão vendo o meu braço? Olha isso daqui. Olha lá. Olha o bracinho do Luffy. Esticando. Haha. Essa habilidade aqui é muito legal. Vamos para a próxima. Então nossa segunda habilidade. Essa aqui eu acho que é um combo, hein. Olha só. É um combo. Gostei. Essa também é bem legal. Vamos para a terceira. A terceira a gente carrega. E ele dá um empurradão. Tá. Vamos tentar de novo. Que essa daqui eu não consegui controlar. E o Luffy está aqui do nosso lado defendendo. Ihhh. O Luffy foi para o Gear 2. Caramba. Olha só. Ele elevou aqui para o Gear 2. E agora ninguém segura ele, né. Vamos tentar de novo o nosso 3. O 3 a gente tem que carregar. É. Não atacou. Vamos para o nosso 4. Ah. O 4 ele dá uma porradinha. É como se a gente tivesse que apertar duas vezes. Ó. Que ele vai segurando o poder. E dá um ao poder depois. E agora vamos ativar o nosso Gear. No 5 aqui a gente ativou. Olha só. A gente ativou o Gear do Luffy. Olha. Eu pulo muito alto. Isso daqui não é por causa do criativo. Eu estou dando um pulo normal. Eu estou correndo muito rápido também. E eu acho que as minhas porradas também são bem fortes. Opa. Eu não consigo controlar. Aqui. Vamos tentar contra esse cara aqui. Uma porradinha. 2. 3. Porradinha bem forte. Vamos tentar a nossa porradinha número 7. Tá. Eu estou com outra habilidade em uso. Olha só o nosso soco. A força que ficou. E o Luffy está aqui. Ó. Várias porradas. Gostei. Agora o 3 que é o carregado. Boa. Ó. Dá uma porrada aqui. Manda ele longe. Gostei. Ha. Essa fruta do Luffy é uma das mais legais. Essa daqui então é a fruta do Luffy. Já vimos mais uma fruta como que funciona. Só que agora a gente tem que esperar carregar aqui. Mas enquanto isso a gente vai trocar de fruta. Porque eu já quero ver as próximas. Próxima fruta é a nossa Suna Suna. A fruta do deserto. Que é a fruta do Crocodile. É essa daqui. Eu estou doido para ver como que ela funciona. Vamos então levar o nosso Crocodile para cá. Onde estava o Luffy. Que agora o Luffy não está mais aqui. Vamos lá. Crocodile. Coloca ele aqui. Olha. E o Crocodile não está nem aí. Ele já saiu atacando os nossos marinheiros. Vamos comer então a fruta. Pronto. Vamos configurar então as nossas habilidades do deserto. A Suna Suna tem muitos ataques. Inclusive vai ficar faltando um aqui. Mas vamos testar todos agora. Primeiro é uma espada. Tá. Gostei. Mas acho que assim vai ser melhor para a gente ver. Vamos para o ataque número 1. Ataque da espada. Ó. Aparece uma espada e derrota o inimigo. Legal. Mas eu acho que não é a melhor né. Vamos ver então aqui a habilidade número 2. Ó. A habilidade número 2 saiu um negócio do chão. Só que não deu para acertar. Porque ele não para quieto. Mas a número 3 vai ser legal. Olha só. A gente faz um redemoinho. Um tornado gigante. E olha o tempo que demora. Tá. Não causou nada no crocodile. Mas é bem legal. Vamos para a nossa número 4. A número 4 a gente vira um tornado. E depois ele vai embora. Ele continua indo. Gostei da número 4. Mas não é tão legal. O número 5 acho que é só um dash. É. Um dash para frente. Que a gente causa um pouco de dano. A número 6. Eu preciso achar um alvo. Parece que vai explodir. Ele segura o oponente. Só. Ele só segura e fica dando bastante porrada. Legal. Vamos para o número 7. Que tem uma caveira. E olha. A gente transforma tudo ao redor em deserto. Será que isso daqui me dá alguma vantagem? Vamos testar então a habilidade número 6 de novo. Agora que ele está aqui. Ah. Eu consigo segurar ele. Boa. Essa aqui agora já ficou um pouquinho mais legal. Vamos para a 8 então. A 8 eu transformo tudo em areia. Em areia movediça. Virou uma areia movediça. Vamos testar aqui com esses outros. Vamos ver se vai funcionar com ele também. Vamos dar aqui o 1. Que é a espada. Não fez muita coisa. O 3 que é o tornado. Com a areia parece que ele ficou bem melhor. Ficou um pouco mais forte. Mas agora eu quero testar o número 8 ali. Que ele falou que não funcionava. Eu acho que ele vai funcionar. Vamos ver. Vamos achar outros inimigos. Bom. Aqui a gente tem um inimigo. Vamos usar o número 7. Para transformar tudo isso aqui em areia. Beleza. E agora que a gente transformou em areia. Vamos testar o número 8. Que é a nossa areia movediça. É. Realmente é uma areia movediça. E olha só. O inimigo vai caindo. A gente não cai. Mas o inimigo vai afundando. E ele é derrotado. Lembrando que tem mais um ataque. Para a gente colocar. Vamos ver esse último. Sabres. Vamos tirar. Esse aqui que é só o dash. Vamos colocar esse sabre. E a gente tem mais dois especiais. Vamos tirar o 1. E vamos tirar o 2. Ah é só ativar. Esse daqui não precisa tirar. Beleza. Já estão ativos. Então vamos lá. Vamos ver. Agora que eu estou cheio de areia. Nosso último poder. Que é o número 5. Esse aqui é o nosso alvo. E eu vou usar o poder número 5 nele. Ele está carregando alguma coisa. Está carregando alguma coisa. E olha essa explosão. Será que isso é porque eu estou na areia? Ou será que isso aqui é o poder dele mesmo? Deixa eu ver. Uma coisinha primeiro. Deixa eu ver se eu faço um. Uma areia movediça aqui. Tá a areia movediça não funciona aqui. Ela só funciona se eu estiver realmente na areia. Não causou nada. Então eu teria que fazer a areia primeiro. E depois a areia movediça. Mas vamos ver então o nosso poder número 5. Só que agora sem estar na areia. Vamos ver se ele vai causar muito dano. Se ele vai causar explosão. Ah ele causa explosão do mesmo jeito. Então a gente não precisa da areia. Então essa aqui foi a fruta Suna Suna. A fruta do deserto. A fruta do crocodile. E vamos para a próxima. Mas as próximas frutas vão ficar para um próximo vídeo. Se você quer ver mais se inscreve aí no canal. Já deixa o like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E bora para mais frutas do One Piece.